Pelo segundo ano consecutivo, artistas de vários municípios do Rio de Janeiro vêm para a Saquarema participar da gincana de pintura Pinte Saquarema. Durante todo o dia, os artistas desenvolvem suas técnicas em aquarela, óleo sobre tela, acrílica e impressionismo. Nas telas, criadas sob o olhar crítico e criativo, aliadas à criatividade e muito bom gosto. Eles retratam as belezas naturais e arquitetônicas da cidade. O que te atrai na gincana de pintura de Saquarema? O que te atrai nessa gincana são as belíssimas paisagens que encantam os artistas. Por exemplo, a igreja, a visão panorâmica do bairro de Saquarema. Essa técnica é impressionista. A pintura rápida é feita num local, através de manchas, conforme for afastando o quadro, vai dar uma visão mais realista dele. Gostaria de falar um pouquinho com você sobre o quadro que você fez no ano passado e acabou vencendo a gincana de pintura. Fala um pouquinho dele para a gente sobre a diferença do quadro do ano passado para o desse ano. É, a diferença é que no ano passado eu vim com a técnica de aquarela, né? Tinta aquarela sobre papel. E esse ano eu vim com um material completamente diferente, né? Que é acrílico sobre tela, trabalhado com espátula. Então ele fica um pouco bem impressionista, né? O tipo de trabalho. E se torna um grande diferencial, porque aqui eu trabalho com textura e ano passado eu trabalhei com uma pintura bem lisa, né? Então ficou bem diferente. Olha, é um negócio que eu mais gosto, né? Porque é minha vida, está dentro da minha profissão, que é pintar, entendeu? E espero que todo ano seja lembrado, seja feita e tão organizada como está sendo esse ano e o ano passado. E o que você sente vendo o Saquarema, sua cidade, sendo retratada por vários artistas? O Saquarema já é um modelo, né? Então a gente vê tanta técnica, tanta diferença de cores, sabe? Eu acho isso muito interessante, sabe? Até como lição, para mim, que pinto há 50 e poucos anos, isso aí para mim é uma novidade. Cada um traz sua novidade nos tons. Com muito empenho, dedicação e amor à arte, 16 artistas concorreram com suas telas na segunda gincana de pintura Pinte Saquarema, das quais foram premiados primeiro, segundo e terceiro lugares. Deixando para o próximo ano a expectativa de telas que retratam, sob os mais diferentes olhares, as belezas da cidade de Saquarema. Com pincelados do impressionismo europeu, Roger Viana vence pela segunda vez consecutiva a gincana de pintura Pinte Saquarema. Roger, fala para a gente um pouquinho da emoção de estar vencendo pela segunda vez. É, realmente a gente tenta se superar e hoje foi um pouco mais difícil. Eu achei que tinha muitos quadros com uma qualidade tremenda e hoje eu fiz esse impressionismo na espada, como eu tinha falado anteriormente. A gente até lamenta para outros artistas não terem recebido uma premiação, porque a gente sabe a frustração de alguns que vêm de longe, mas me considero representando aqui os outros artistas que tiveram uma qualidade excelente e não conseguiram hoje essa premiação. Eu fico muito feliz por mais essa premiação. Eu fico muito feliz por mais essa premiação.